Olá! Mais uma série no canal sobre mercado de transferência do futebol europeu. Seja bem-vindo ao canal Games Luz. E vamos de notícias. Manchester City aumenta a proposta para contratar Bruno Pérez e oferece 61,8 milhões de reais. O Manchester City parece que não medirá esforços para conseguir a contratação do brasileiro. Segundo publicação do jornal Daily Mail, os citizens ofereceram 17 milhões de euros, cerca de 61,8 milhões de reais, para garantir os direitos econômicos do jogador. O Torino já tinha rejeitado os 46,6 milhões de reais anteriores, mas agora pode balançar com a fortuna oferecida pelo clube inglês. Com as especulações de que Claudio Bravo ou Ter Stegen deixariam o Barcelona para se juntar ao Manchester City de Pep Guardiola, alguns nomes começam a surgir na mídia espanhola para substituir os dois paredões. Um deles é o do brasileiro Diego Alves, goleiro do Valencia e um dos melhores do campeonato espanhol. Segundo o jornal Super Deporte, a equipe catalã estaria muito interessada na situação de Alves com seu clube. Após passar grande parte da última temporada se recuperando de lesão, Diego sabe que o Valencia já analisa sua saída e procura equipes interessadas. O valor de uma possível transferência não foi informado. De acordo com o jornal Der Vestesport, Aubameyang, do Borse d'Urtirmon, é o próximo alvo do Atlético de Madrid. Segundo informações veiculada pelos alemães, após o acerto que definiu a permanência de Diego Simeone, o atacante gabonês recebeu proposta no valor de 60 milhões de euros, cerca de 218,6 milhões de reais, para vestir a camisa da equipe espanhola na próxima temporada. Com as saídas de Gaitan, para o Atlético de Madrid, e Renato Sanches, para o Bayern de Munique, o Benfica acredita que Hernanes possa ser uma boa peça de reposição para o meio campo. Segundo os sites Gazeta Deusport, a Juventus estaria disposta a negociar o brasileiro pelo valor de 8 milhões de euros, cerca de 29 milhões de reais. O Benfica estuda uma investida para compra ou um empréstimo por uma temporada, com uma cláusula de venda automática. Volante Campé, um dos destaques na última temporada com o campeão Leicester City, que é alvo de clubes como o Real Madrid, PSG, Arsenal e Juventus, deverá receber oferta milionária para ir ao Shanghai City, clube que contratou recentemente o brasileiro Hulk. Segundo tabloides ingleses, o volante deverá receber nos próximos dias uma proposta de 35 milhões de libras, quase 150 milhões de reais, para atuar no futebol chinês. Segundo o jornal Gazeta Deusport, o zagueiro Nátio Fernandes, reserva do Real Madrid, pode ser contratado pela Roma. O defensor seria uma alternativa para Antônio Rudger, que pode ficar no departamento médico por até 4 meses. Indicado pelo técnico Spalletti, Nátio Fernandes está insatisfeito com a reserva no Real Madrid. O zagueiro de 26 anos está avaliado em 5 milhões de euros, cerca de 18 milhões de reais, valor considerado baixo para os investimentos da equipe romana. A Juventus deve anunciar durante a semana a contratação do zagueiro marroquino Medi Benatia, do Bayern de Munique. Segundo informações da Gazeta Deusport, o defensor chega a Turim por empréstimo, mas uma cláusula do contrato estabelece que o jogador poderá ser comprado pelos italianos por 18 milhões de euros, aproximadamente 64 milhões de reais. Outro jogador que pode parar em Turim é o holandês Memphis Depay, do Manchester United. Após uma temporada irregular no Old Trafford, ele é visto com bons olhos pelos diretores da Juventus, que teriam que desembolsar 20 milhões de euros, cerca de 72 milhões de reais, na transferência. Não esqueçam de deixar seu like e o seu comentário e se inscreva no canal. Até a próxima.